E quem também usou a tribuna para falar sobre os 70 anos da Record TV foi a deputada federal, Catarina Feitosa. Hoje foi um dia muito especial, onde houve nessa casa uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da Rede Record, a emissora em atividade mais antiga do nosso país. Ela foi fundada em 1953 e surgiu com o objetivo de entreter, mas também de prestar serviços à sociedade. O que fez pelo Brasil afora, levando sempre notícia e entretenimento. Especialmente, meu presidente, no nosso estado de Sergipe, no meu estado de Sergipe. Lá ela é chamada de TV Atalaia e faz referência a uma das nossas praias mais bonitas, a praia de Atalaia, a mais famosa. Nossa Record em Sergipe, ela pertence ao sistema Atalaia de Comunicação, que pertence ao grupo do ex-deputado empresário Walter Franco. Parabéns, Rede Record, pelos seus 70 anos e que continue prestando serviço de excelência ao nosso país. Parabéns, Rede Record, pelos seus 70 anos e que continue prestando serviço de excelência ao nosso país.